Estamos ao vivo, boa noite quem nos ouve na Zoropa e boa tarde quem nos ouve no Brasil Estamos de volta com o Onyx Lodion Aqui quem fala é Helio Loureiro, direto da Ensulará da Suécia, que escurece às 10h da noite E com vocês também Em Angul, direto da Inglaterra, que geralmente escurece às 9h30, mas já acabou o sol Porque ainda não chegou o verão, tem isso, mas solzando esse final de semana Aqui quando chega no verão é no final de semana Churrascão, vagombar amanhã, domingo e segunda, que é feriado bancário Caraca, aí sim Vamos ver o que a gente tem pra falar de pauta hoje E eu perdi a pauta, cadê a pauta? A pauta tá lá Ah, cara, peraí que eu fiz uma barbeiragem aqui Espera um pouco Não sabe usar gate Um pouco Não, porque a sessão do... Eu deixei ele no outro ambiente da desktop, aí o caboclo aqui não acha, cara Pronto Tá aqui aberto, né? Ah é, agora foi Hoje a nossa pauta lindamente encurtada aqui Então nós vamos começar com esse caboclinho aqui A gente vai falar da treta dos processadores primeiro Uh, cara, para Volta, volta, volta Apresentando Então vamos lá A gente recebeu uma pergunta Do Neto Do Neto E ele perguntou sobre a treta dos processadores E como a gente esqueceu no último episódio de comentar isso Eu nem vi, só vi agora Resolveu fazer um... Começar pelas perguntas Então a gente tá invertendo um pouquinho aqui Pra comentar disso aqui Eu perguntei pra ele Qual das tretas de processador Ele tava querendo saber E ele falou Pô, eu nem lembro Tanto tempo faz que eu escrevi isso E realmente a gente esqueceu de olhar os perguntas lá É, a gente deu um certo mole É, a gente deixou lá Igual o Debian Sete anos pra resolver um bug E dizer Não sei como fazer Então, mas a gente acredita Do Spectre e Metal Down Que são os... É Três bugs que bombaram É Porra, bombaram pra tudo quanto é lado, né Foi Intel Foi AMD Foi IBM Foi... Acho que o Spark também Arme Teve Spark também Teve Spark Teve Arme Teve, eu acho que o S390 também Eles pegaram O S390 também É, o que é o IBM Que é o Power É, vamos conhecer Não são todos Todos eles que Que tem o mesmo bug Mas eles pegaram um bug De... Tem uma feature que a Intel lançou Que é É... Eu não sei o que Preditivo É... Que ele faz o seguinte É predição De... Resultado de branch É branch Predictive branch É isso daí Ele... Ele pega um... É... Um resultado If X igual a 1 Faz isso Ele já considera Que o isso Vai rodar Ele já pega os valores É... E calcula E deixa pronto Num cache E... Só que O que acontece é o seguinte Quando chega o tempo Da CPU Realmente verificar Esses valores Ela vai dar erro Porque o X não era verdadeiro E vai cuspir pra você Um erro E continuar o processo Na verdade Eu acho que ele não cuspe Nenhum erro Ele só descarta Não, então É, não cuspe Ele vai... O if vai ser falso Ele não vai usar aquilo É, ele não vai usar Na tabela de valores E registros É, que ele buscou Então eles descobriram que Mas ele realiza a função A execução da verificação E usando esse bypass Eles descobriram que poderia ler Partes de memória protegida Então partes de memória Por exemplo Kernel level Chave, senha Chave criptografada Você poderia usar esse predição Branch predetivo E ler isso daí Como um bypass É... Mas isso daí Foi um dos Spectre Que é um dos bugs Esse foi um... Os dois são Baseados nisso Esse foi um meltdown Eu acho Não foi o Spectre Não, porque esse Spectre Ele é só do Intel E o Meltdown Que é uma vulnerabilidade Que pegou os processadores também Mas que também é baseado No Predictive Branch Predictive Branch não era Era uma outra coisa Não, é... Mas o problema O da Intel É que a Intel Não tinha proteção de memória Sim Esse foi o problema A Intel Não tinha proteção de memória Então Sim O que acontecia É que qualquer processo Que acessasse o processador Para fazer qualquer cálculo A Intel Não tinha uma barreira De verificação De permissionamento Se aquele Se aquela instrução Era daquele processo Sim É o CPU ID O feature Sim Que todos os outros tem A AMD tem O ARM Só tem dois modelos Do ARM Que não tem Os IBMs tem E os Sparks tem E o da AMD Logo depois Saiu um outro Que o cara botou Um nome super bonito E catastrófico É, mas que na verdade A AMD Doom Que aí o Linus Trovo até comentou Falou, cara Essa galera de segurança E nem era uma puta Vulnerabilidade Era um negócio besta até E consertado em firma Acho que dias depois Semanas depois Um negócio desse É, uma semana depois E o Linus Trovo falou O pessoal gosta De botar nome bonito Então o cara Ele bota o nome bonito Ele abre um site org Com o nome Aí ele tenta causar caos Então o cara Dessa da AMD Também ele foi Meio nessa onda Mas não deu muito certo Não teve muito respaldo E também era uma empresa Que eu acho que nunca Tinha aberto Nenhuma vulnerabilidade Era uma empresa De um ano Eu acho Ninguém conhecia a empresa Exatamente Foi a reclamação dele Foi essa Que os caras tentam Crescer em cima Mas não da Intel Da Intel foi uma Vulnerabilidade grande Que foi reportada Para a Intel Quase um ano antes É E o da Intel Teve um Teve um impacto De performance Absurdo Absurdo Porque o que acontece É o seguinte Antes o Linux Ele tinha Todos os endereçamentos De memória Tudo que era Kernel level E user level User level é muito maior Mas ele garantia Que a CPU Dava proteção de memória Que você não conseguiria Ler essa parte De registrador Se não tivesse permissão Com um desses bugs Usando essa parte Preditiva Ele consegue ler Qualquer coisa Que está daqui Consegue ler daqui Então ele fez uma Eu lembro que a implementação Chama PTI De proteção Em que ele carrega Quando a Kernel leva Ele carrega essa parte De memória Com os registradores Aí ele opera Aí ele volta E usa E essa troca De contexto Na memória É super pesada E toda vez que tem Troca de contexto Acho que uma das primeiras Implementações do Kernel Fazia limpeza do cache Isso Desse cache De processo Registro de memória Deixa eu ver Então Ele fazia um switch De contexto Limpava o cache Repopulava O processador Tinha que repopular o cache Devolvia o resultado Fazia o contexto A troca de contexto De novo Limpava o cache Foi uma zona Foi uma zona Deixa eu ver Se eu lembro aqui Cat Proc Eu não sei isso Kernel Não Cat Proc Não Estou errado É Cate Deve ser Cis Cis Kernel Kernel Não Kernel Vamos ver Deve ser security Security Não, não era Não Caramba Google nele Google nele Peraí Deixa eu ver Calma aí Ctrl R Talvez não era Kernel Entrou em Sys Devices CPU CPU Security Não Subsystem Subsystem Tudo isso que a gente está Só para procurar A parte de security Da CPU Porra Talvez Device Deve Deve Não Não Ctrl R Procure Vulnerability Ah, era device systems Por isso que a gente não estava achando Não era device CPU Não, era device system Eu consegui ter Os bugs Todos mitigados De ataques Meltdown Dos spectas Mas um deles Se não me engano Foi esse Red Bull Line Ele decidiu também mudar a versão Do GCC Esse foi violento Esse Pessoal De um patch No GCC Que só tem O 730 Para cima Então se você compilar Seu kernel Você não está livre De falha de segurança Se você não tiver Um kernel compilado Com o 730 E eu tenho uma dúvida Ainda Que muita gente Fala A ou B Eu não sei muito bem Se você As aplicações Não precisam ser recompiladas Com o Red Bull Line Ativado O Rafael Lembra que falou Que não precisava Era só o kernel Estava bom Porra Eu não sei Não Não sei Eu não sei Então O Red Bull Line Ele vai Fazer Como é que Funcionava Ele fazia um retorno Dentro de um Você caminhava O stack De memória E ele retornava Se tinha erro Não era um negócio desse Eu não lembro Eu sei que até A fita do kernel Que o Linux usa Não funcionava direito Isso era uma das coisas Que precisava Para fazer Randomização De alocação Do Elf Em memória Para que não fosse Conseguido Voltar o valor Do onde começava O endereçamento De stack Para não voltar valores Eu não lembro O que o Red Bull Line Eu sei que é um negócio Complicado E foi desenvolvido É um traço Complicado pra caramba E muito bom Porque ele é complicado E Uma coisa que é legal Nos kernels novos Catproc CPU Info É que agora Quando você pega A CPU Tem uma Intel E7 Ele vem aqui Avisando Que tem Os bugs Que ele tem Meltdown Spectre V1 Spectre V2 Ele indica Por CPU As falhas Que ele vem Ah não sabia Isso é bem legal Assim como ele tem agora Essa SysDevice SysCPU Vulnerabilities Ele mostra Todas as vulnerabilidades Se você está com a mitigação Ou não Então você pode Claramente ver Se você está Com esse problema E assim Tudo Foi uma forma De Um paper De Estudo de caso Que seria possível Fazer Ou retornar Assim Direcidamento de memória E as pessoas Começaram a descobrir Que com Node.js Via JavaScript Era possível Explorar Dados Eu acho que Direto no browser Direto via browser Nem pro Node Abriu lá o Chrome Executava Via Chrome Via JavaScript O cara executava Um código Eles usaram o Node.js Pra fazer isso Mas rodava na máquina A pessoa que estava Acessando o site E conseguiam buscar Dados dentro da máquina Da pessoa É muito tosco Foi muito tosco E eles descobriram Que boa parte Dessa implementação Aflutava muito a Intel A Intel Até hoje está sofrendo Com isso aí Ela está fazendo Lançando Firmware Pra você corrigir A CPU E nem Virmash Está dando problema Não está Travando Máquina Eu sei que O Skylake Foi um dos mais Ferrados Foi um dos mais afetados E foi o que demorou Eu não sei se está Consertado hoje em dia É Eu não sei o status disso Mas Virmash Ouço gente falando Que aplicou o patch De firmware E travou tudo A máquina não voltou É Ficou em boot Cíclico Ah é Sim O pessoal nem ligava Não Lá na empresa Os caras aplicaram Em umas máquinas E você punha Dock Travava Rebocava Aí os caras tiveram Que voltar O firmo Foi Nossa Cara Que zona Foi bizarro Tá sendo bizarro Porque a Intel Agora ela precisa Arrumar isso E essa foi uma Uma das brigas Do Linus Em relação a Como a Intel Andou puxando Os patches Porque a Intel Ao invés de Claramente avisar Que estava com problema Ela foi por baixo Dos panos Enfiando Patch Esquisitos Você parou No privilégio E ele Pô Mas o que está acontecendo E mesmo depois De resolver Quer dizer Mesmo depois De ter sido Tornado público O próprio Pessoal do kernel Do Linux Continuava Consertando bug Ah sim Não ficou estável Demorou Para eles conseguirem acertar Demorou alguns meses Fazendo release Direto Foi Toda semana Tinha dois Três releases Lembra Eu estava compilando Eu parei Não dá Os caras estão lançando Release A cada uma semana Sai dois Violento Foi Imagina os caras Que tiveram que fazer Backport disso Para o kernel 2.6 Sim A galera que estava Rodando Ubuntu Com LTS Com kernel padrão Que era O 3.13 Eu acho Que não é LTS E o pessoal Do Cento S6 Ainda 2.6 12 2.6.16 2.6.18 Nossa E a galera chorava Chora muito Chora muito Chora muito Então é isso Se você Tem uma máquina Tenta fazer essa verificação Para você ver Se você está seguro Porque não é porque É Linux Que está seguro Você está sujeito A tomar um ataque E até Até que Qual foi o primeiro Procesador Core 2 Duo Não Foi desse Não Nós pegaram do Dessa geração Core E alguma coisa Eles foram indo Para trás Para trás Ainda tem Eu acho Que o Core 2 Duo É afetado sim Não Mas não Não nesse Do Do branch É uma outra parte Que acho que é o meltdown Pode ser Mas também é afetado E também Precisaria de De firmware novo Mais blob Mais blob Mais blob Quem é contra Instalação de firmware Binário Está complicado Porque não tem como Corrigir a CPU Eu não sei como É que funciona Cara Porque Eu não sei como Por exemplo Libreboot Funciona Para botar O CPU Libreboot Ah Não entendo Isso é em assembly Não tenho a menor ideia Como isso Mas aí está O cara Bota O firmware Da CPU Ou não bota Não tenho a menor ideia Como funciona isso Pois é Cara É mais ou menos Como É complicado O horário de verão Cara Não tenho a menor ideia Como muda o horário Cara Eu só olho para o meu celular Acredito que mudou Mudou Está valendo O microondas Ele fica O verão inteiro Com o horário errado Porque meu Instalação para você trocar O horário de verão Do microondas Pega o martelo Eu nem sei como é que muda Porra Aí é foda Daqui a pouco vai falar Que não sabe programar O videocassete Eu acho que ninguém sabe Mas hoje em dia Programar o videocassete Bom vamos lá Vamos voltar então Para a pauta Depois respondida Essa pergunta Com mais dúvida Do que respostas Mas a gente é tipo O mestre do Magos A gente não responde A gente fala Eu dou o caminho das pedras É A gente só fala Uma coisa enigmática Fala uns buzzwords Aí bacanas Tu vai lá e procura Então vamos lá Porra Esse cara Estou vendo esse cara Esse cara Eu até entendo Que ele se ferrou Mas Dá peninha Electronic Recycling Innovator Is going to prison For trying to extend The computer lives Esse Inovator Inovador Nossa Fica esquisito em português Esse inovador Ele estava trabalhando Uma coisa De fazer reciclagem De computadores Então ele pegava Partes velhas Remontava computadores E ele entrou Numas de recuperar Os CDs Os discos De instalação Do Windows E vender Os discos De recuperação Para quem Precisava Aí ele pegava Pegava das máquinas Que tinham esses discos Recuperava os discos E começou a colocar A venda Um CD De instalação Que custava Acho que era 25 centavos Era um negócio ridículo Era simbólico Era simbólico Era o preço da mídia Ele punha para vender Porque a pessoa Precisava de um disquete Para fazer recuperação Ou seja Ele estava vendendo Meu Deve ser o Windows 3 98 Windows 3 1 Uma coisa muito ruim E aí ele tomou Um processo De copyright Porque ele não é O detentor Da mídia Para revender Não Mas uma pergunta Foi a Microsoft Que processou ele Ou Pegaram Foi um cara Que abriu um processo Depois a Microsoft Entrou Essa parte Que não ficou clara Para mim Alguns artigos O cara fazia O disco de restauração O disco Ele fez mais de 28 Ah não foi Cara Agora que eu estou Lembrando a história dele Aqui Ele recebeu as mídias E o customs O customs é Receita federal É tipo a receita federal De produtos Que você tem emigração De importação De importação Isso A receita federal De importação A doaneira ali É E olhou E O CDs Ou DVDs Que ele tinha os discos E falou Mas o que está acontecendo aqui Ele tinha 28 mil Mídias E os caras começaram A ir atrás Ele estava vendendo 25 centavos Cada um Ah Então ele fez um Ele deve ter mandado Fazer na China Em volume Foi o Wesson Custom Officer Que foi atrás dele Iniciou o processo Mas aí a Microsoft Foi em cima também E eles Ah Fala É complicado né cara Porque O bagulho é teu né Então Não dá de graça Isso deve ser Licença OEM OEM Exatamente Mas foi o que a Microsoft Falou A licença OEM Para o cara Para a fabricante Ou vendedora Do equipamento Entregar junto Para a pessoa E acabou O negócio dela Era OEM Entre ela E a fabricante E depois o usuário E essa questão aqui Desse Desse caso Ela é absolutamente Não técnica Em ponto de vista nenhum Não tem nenhum Problema técnico E por mais que a gente Discuta aqui Ele é um problema jurídico É verdade E não é um problema jurídico Que se resolve No mundo É um problema jurídico Que se resolve No estado da Califórnia Não, foi Flórida No estado da Flórida Então assim É muito específico É um muito azar É, não Justiça é um negócio bizarro Porque assim Quando as pessoas falam De a licença A GPL Não sei o que Elas esquecem Que cada país Trata de um jeito diferente A lei não é Universal Ela é Por país Dependendo do país Por estado Cada estado É independente Para ter sua definição A menos que saia Uma lei federal Contra isso O exemplo clássico É a Alemanha Que tem vários Vários processos A favor da GPL Várias defesas Da GPL E você não ouve Sobre isso Em nenhum outro Nenhum outro país Da União Europeia Sim Não se fala no assunto Eu acho que não vai A julgamento A Europa É completamente bizarra Enquanto o software livre Tem uma força maior Na Alemanha Por exemplo Mesmo com todos Os problemas Munique ainda Está usando fortemente A Itália Portugal está lutando Para que se use Portugal aparentemente Não tem uso Eu não sabia não Mas eles têm um abaixo Assinado lá Para Portugal Dinheiro público Software livre Porque provavelmente As empresas públicas Estão dando prioridade É comprar Coisa fechada Mas Sei lá A Europa Que eu saiba Tem muito pouco país Que tenha Grandes Instalações De software livre Ou open source No caso Eu acho que A grande maioria Tem grandes instalações Mas eles não tem Grandes Usuários Finais Ah não Isso que eu ia falar Deve ser mais servidor E Porque Usuário final Sempre vai ser complicado Munique investiu Uma grana absurda Dez anos Tentando fazer Uma implementação Completa E Não deu Olha Aqui eu já vi Muita gente Usando Chromebook Ah é? É Escola Principalmente Os professores São todos com Chromebook Engraçado Eu ouvi falar Que nos Estados Unidos Chromebook Tá bombando É mas Se a pessoa Só usa de terminal Pra mandar e-mail Não sei o que Fazer trabalho Da colégio Escrever uns Google Docs Lá da vida Cara Não precisa Muita coisa não Então vamos lá Próximo Já vão O cara que bota Comi na minha mesa Agora Agora Ih cara Peraí Fallback Fallback Eu perdi a pauta Não quero perder a pauta Já vão Isso aqui Cara A gente viu a galera Chorando Ah não Medium Para cara Sai O que carregou Em sueco Não Medium Querendo que eu assine Aqui Assine Assina Bota impressão digital E vai embora Piratas Ui cara Esqueci de dar share Eu tô aqui Achando que dei share Eu também tô querendo entender O que que tá acontecendo Tá querendo mostrar a camisinha Com o botão aberto Fazer que é verão Vamos lá Ah Oi Eu tô sexy Pô Checabilidade total Sexy Mas sem ser vulgar Vamos lá Isso é mais importante Eu tô no modo Fábio Assunção De sexta-feira Vamos lá No free java LTS version A gente viu essa controvérsia aqui Da galera chorando As pitanga Porque Pra quem sabe ler Pra quem sabe ler Porra Basicamente A hora que eu dei um deadline Aqui do suporte Pro java Oito Falou Acabou O jdk Oito Oito ou nove Não Foi só o oito Pra dois mil e Vinte 2019 Alguma coisa disso E as pessoas assumiram Porque ela encerrou O suporte Ao jdk Oito Que não vai ter mais Pra download Que ela simplesmente Acabou com o suporte Acabou com o java E java é pago Pronto O java é pago O java virou E virou um certo pânico E as pessoas começaram A repassar um pro outro Cara Agora o java é pago Ah eu sabia Cara Não é o Opsorce Cadê o Opsorce É Não mas o jdk Vai sobre Não mas Tem que usar o alternativo O OpenJDK Que é o alternativo É E na verdade O que ela tava fazendo Até onde eu li Se nada mudou muito Ela tá encerrando O suporte De uma versão Que pra ela É custosa manter Chegou e falou Chegou o fim da vida Não é A Oracle tem A Sanja vai fazer isso Tem ciclos Então Saiu o set Aí eles falam assim Beleza Meu amigo A sua empresa A minha empresa tem isso Toda empresa tem isso Nenhuma empresa Mantenha O 5 e o 6 vão sair fora Mas Se você não quiser migrar Não tem problema Você paga pra gente A gente continua Te dando patch Custa Pela mil Dois mil Três mil dólares Por CPU Tranquilo Aí agora eles anunciaram Do 8 Porque o 11 Que vai sair agora Em setembro Vai ser a próxima versão LTS Pra 3 anos Eu acho Eles anunciaram Que o 8 em 2020 Para Se você quiser Continuar com o suporte Muita gente acha Que o suporte é assim Tá disponível Pra download Não O suporte é Consertar bug Consertar vulnerabilidade Isso ninguém sabe Porque como é de graça O cara Baixa E acha que é Ah nunca precisei do suporte Da Oracle O cara precisou Você não baixa a versão nova Muita gente acha que o suporte É você ligar pra Oracle E falar assim Poxa Tudo de código fechado E eles vão Migrar todas as partes De código fechado Pro OpenJDK Pra essas funcionalidades Continuarem O OpenJDK já é a versão oficial Desde que foi aberto O OpenJDK 7 Existe o OpenJDK Junto com Por exemplo Ubuntu Distribuiu deles Aí quando parou Foi quando eles chegaram Que ele tava maduro o suficiente Acho que foi no 7 mesmo Foi no 7 No 6 Era uma coisa Meio esquisita O 7 Foi o primeiro Que passou pela Certificação Que é o TCK E passou a se tornar O oficial O OracleJDK Passou a ser uma OpenJDK Com um blob Basicamente E uns negocinhos a mais Eu fiz comentários Eu não sei se foi nesse artigo Que um cara comentava Que tinha uma parte De DRM Que era muito bem Suportada E como é que DRM Menor ideia Era um framework Que usava Tipo aqueles Glassfish Chamada SIP Menor ideia Então Era um Que rodava Pra fazer renderização De vir É um negócio Bem específico Como é que vai ficar Deus sabe Tô sorry Isso Até aqui pra frente A JDK A hora Quando lançou o 9 Um pouco antes de lançar o 9 Lançou muito documento De suporte Mudança de desenvolvimento E tudo mais Ninguém lê né Aí quando a hora Que eu falo Não vai ter uma JDK 8 Pessoal arrancou os pentelhos Porra E todo mundo fica Caraca Lera Mas é Deixa eu colocar um break aqui Que eu esqueci de abrir o chat Enquanto a gente tava falando aqui Eu fui abrindo Então um abração pro Wagner Da Silva Aristides Lá do canal do Ubuntu O João Avila E o Wendel O Pedro Porter Tá lá no canal com a gente Aí Perzão Pô Quer juntar Olha só O cara tá vivo O Pedro tá vivo Ele deve tá lá na fábrica Era a César de Min Da fábrica Fábrica de papel De BSD Deve tá correndo 30km já Pô é verdade O cara virou o corredor Chegou o Patola O Patola era um Era igual o Chicken Little Aí ele começou a pegar ferro E fazer Cara o cara tá um monstro Não é cara Não dá pra fazer piada com o Patola Que ele te bate agora Ele já virou um monstro Há muito tempo Então Mas porra Ele era um chassi de frango O cara virou um monstrão Agora Porra Eu acho que eu não conheci O Patola Chassi de frango Ah você não conheceu? Porra Não Eu conheci quando ele começou A tomar aquelas vitaminas Dele de Whey Aí ele montou uma academia Em casa Ele mandava foto A gente conseguia Conectar na máquina dele Por FTP Que ninguém tinha A gente era modem E pra baixar a imagem Da 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 academiazinha Que ele tinha montado em casa Na casa dele Era uma 640 480 Levava quase 40 minutos Caraca Patola Ficou legal É muita vontade De um Patola Pô cara É É muita vontade Cara A gente era muito tosco Naquela época Você olha o Geneva Cara Como que a gente conseguia Sobreviver Andava com um porchete Com um disquete Você lembra disso? Puta merda Tinha que ser disquete Ou Eu andava com Ai ômega O zip drive Da ômega De porta paralela Cara Isso foi muito depois No começo Eu andava com Com um disquete Tinha um disquete 3,5 1.44 Tinha o Não E com vários Um era de FreeBSD Um era de Linux Eu tinha um Que era Era uma distribuição Linux Que cabia num disquete Aí começaram a surgir Aí começou aquele Aquela moda do CDzinho Que parecia Um cartão de crédito O que que você tem aí Que a Deve tinha O Deve até hoje O ISO dele O Business Tinha um Netinstall É E tem um Business Card Que acho que era Cento e poucos Megas só Não dava nem 300 Olha o Wendel O que não tem problema Do que no Bumba Cara Esse daí Eu tenho foto Algumas fotos Esse que no Bumba Foi muito louco A gente pegou Ele foi responsável Por alugar um ônibus Pra gente ir pra um Fizzle Cara E a gente foi no busão Porra Foi muito engraçado Teve várias bombas Não Esse foi o único Que a gente foi Cara Teve um Que saiu do Rio de Janeiro Que foi o que eu fui Ah mas No ano seguinte É Esse daí Porque foi muito estresse Saiu do Rio Parou em São Paulo Aí eu acho que parou Em Curitiba Pra pegar alguém E foi pra Porto Alegre Ah foi mais ou menos Que nós fizemos Nós paramos em Florianópolis Foi pegando uma porrada Um negócio desse É Tinha uns 50 cabeças Dentro do ônibus E foi muito louco Que a gente foi assim Era Gnu Bumba Porque era Gnu Gnu Linux Aí eu fui com o FreeBSD Aí a gente fez uma competição De quem botava mais rápido Aí o PH E o meu FreeBSD Botou com tela gráfica Em acho que Que esboa O dele era Eu acho que era Slackware que ele usava Acho que era Slackware Não Acho que ele já usava Debian Na época Demorou pra caramba Demorou mais do que o triplo Aí chegamos lá Tinha aquela distribuição De BSD brasileira Sama BSD Que não foi muito pra frente Cara Votou todo mundo Com CD de BSD Todo mundo A gente falou A gente transformou O Gnu Bumba Em BSD Bumba Foi bom Foi bom Foi bom Um abraço também Pro Alex Porta Do SANS Que colou agora Bom, vamos lá O que a gente tá falando Ah, Power 9 Tá bom Não, do Java já falou A pessoa chorou Não sabe ler E tá desesperado Tá, vai Java Vamos lá Power 9 Xion E o Epic O Epic é o Threadripper Cara, eu não sei bem Porque você comentou Isso aqui Eu só não vou olhar Aquela hora Ah, então beleza Então eu falo Tem uns seis meses atrás Mais ou menos Foi anunciado Power 9 Open Source Que é baseado No design da IBM A IBM abriu Os esquemas do Power Acho que no Power 8 E o Power 8 E agora no Power 9 É a primeira Eu acho Não, é a segunda É a segunda versão De um Power Open Source Que uma empresa Chamada Talos Vende os Ela vende placa Placa com memória E desktop Eu só não sei Se eles vendem servidor E saiu agora Tem Foi anunciado Seis meses atrás Eu acho Começou a sair Mês passado Dois meses atrás E o firmware Open Source A BIOS Open Source Com o processador Power 9 Que é novo É relativamente novo Acho que o Power 9 Fora da IBM Deve ter o tempo Dessa empresa Se eu não me engano Seis meses Um ano E esses são os primeiros Benchmarks Para Linux Eles usaram Debian Inclusive Foi o único sistema Que rodou nele Né? É, eu acho que o O suporte no Kernel Ainda é nascente Eu acho que o 4.16 É a primeira versão Com suporte Eu acho Eu tenho que lembrar Dessas coisas Só para a gente comentar Então, a gente vai Dar um spoiler do final Foi mal pra caramba Ele O desempenho Foi super baixo Mas por quê? Ele é o primeiro Release Desse CPU Então, assim O fato dele Estar podendo competir Com processadores Como o MD O que está A barra mais alta Aqui, se não me engano É o Intel Depois o AMD Não, desculpa Fale o contrário O azulzinho aqui É o Intel Os outros vermelhos São o AMD E esse aqui é ele O azul grandão Que é o mais lento Né? Em todos os benchmarks Ele conseguiu igualar Alguns dos processadores Mas ele sempre Em geral perdeu Dependendo do que era Do benchmark dele aqui Mas É promissor Está crescendo Né? É interessante É Acaba quando O custo seja mais baixo Né? É O custo Para o mercado Eu acho que é válido Acho que 2, 3 mil dólares Americanos É Você está Quebrar O Duop Duop Entre Intel e AMD Então é válido Tem o Power 9 Está chegando O RISC 5 Que é Baseado na arquitetura Do Open RISC O Fedora Já buta No RISC 5 E eu acho que O Debian Vai butar daqui a pouco O suporte No Kerner Acho que ainda não chegou E tem E foram E teve Uma conferência Aqui na Europa Sobre hardware Que foi anunciada Uma placa Do Power 5 É Tem um cara Da empresa Da firma Que está Trabalhando nisso Da equipe de hardware Enablement Está aqui Pô, como é que Eu boto isso? Esse é um cara Interessante Para ficar de olho Ele provavelmente Não vai ser compatível Com um binário De Intel Ele deve ser Ele deve bater Aquele processador Da Intel Como se chamava Itanium Ah não Itanium morreu Acho que ninguém mais usa Então Mas o tipo de binário Que ele gera Era compatível Talvez Com o Itanium O Power 9 É Não Porque eu acho que o Power 9 É Little Engine Não é Big Engine Ah, tá Ele é RISC Mas é Little Engine É O Power 9 Ele é É o PPC 64 Ele é Ah, então não Porque aquele cara Ele era Big Engine Ele era na verdade Uma implementação Do chip da Da Digital Que então Tem um processo De Espionagem industrial E ela acabou Com o processo E eu comprei na Digital Foi mais fácil Foi mais barato Como é que eu faço Para mostrar o link Compartilhar o link Ah Como é que eu falo Para você Você vem para o lado Esquerdo Tem Ah, no chat Beleza É, vai no chat Aqui você tem Um screen share Abaixo do Ah, você botou o link Mais fácil Pera aí Copy Esse é o primeiro The Message Do E o Proc CPU Info Do RISC 5 Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Se você tiver Vontade de acompanhar O desenvolvimento Do RISC 5 É só seguir esse blog Aí O The Message Do Mini não Ah, tá lá Básico 415 Não é o 416 415 Onde você viu 415 Ah, 4 Segunda linha Ah, tá 415 0 Ele tá botando Tá botando Tá botando, hein Ah Opa 4 CPUs O hardware parece que é bem interessante Tá botando nada Tá botando nada Tá botando nada Tem Proc Info, cara Ah, vai dar uns paus aqui Ali Vai debug Debug Windows Tá tipo Windows Então tá aí Legal Tá Tá funcionando Tá bom Coisa linda Também Arquitetura livre Então Vamos ver se Acaba com Duopólio Manda a próxima Porra WS WS Eu tô quei errado Então É Fobec 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 Pauta Essa é parte Que o Cris devia estar aqui Pra me falar Se são The Ops The Ops Pô, bota lá na pauta Opa Vai lá Vai lá Vai lá Vem lá Vem lá Vem lá Vai lá Vai Open AWS S3 bucket Managed by Walmart Jewellery Partner Exposing 1.3 Million Customers Então Uma Puta Um cloud Da Amazon Que era Gerenciado Pela Walmart Na parte de Joalheria Os caras Largaram Aberto lá E Pegaram Informação De 1.3 Milhão De Clientes Cara Deixa eu ver Numa olhada Olha A gente poderia ter Uma A gente Não fala todo mês Mas se a gente falasse todo mês Ele ia ter sempre uma notícia dessa Sempre tem O GitHub Já fez O Uber Já fez O Amazon Esse na Amazon Já Já perdi a conta O Walmart Acho que só O último grande Sim Mas A Airbnb Já fez isso também Suécia Que já fez Foi aquela Ah é Porra Não Não Comite para o seu GitHub Público As chaves Do seu S3 Porra Lição Lição do dia Não seja um DevOps Chaves Não Não Senha Senha Chave Qualquer porra Não Não faça isso O pessoal faz muito isso Puta Não coloque no seu arquivo Faça sempre Ler uma configuração Sempre Porque Eventualmente Você vai dar um Git commit Git push Vai dar merda Vai Vai Não Vai dar merda É que nem o MongoDB aberto Não Eu vou instalar aqui O MongoDB Puta A gente Selecionar O prêmio Devops A gente faz o selo Esse ganha o nosso selo Devops A gente poderia também fazer O selo Ignorante Daquelas frases Que os caras lançam lá No grupo dos fofos A gente fala assim Esse aqui O cara que detonou O Oliva Esse ganha o selo Ignorante Não é ouvir comentar muito Que você não faz fofoca Mas é só acompanhar o grupo dos caras Que você vai dar risada Devops é foda Todo mês tem um Todo mês tem um Os caras não aprendem Não tem como Eu gosto Eu vejo isso Eu falo assim Se eu voltasse pra área de infraestrutura Eu ia ficar bem na fita Ah cara Eu Aprendi um Google Go Da vida Dá uma de systems Engenhar Desenvolvedor é melhor Você faz os erros E deixa os caras chorar depois Mostre-me o seu mimimi Chora o sangue Na minha máquina funciona Você virou Aqui tá funcionando Qual é a sua desculpa O que você tá fazendo Porque aqui funciona É Não Eu não tenho essa Essa opção Porque por um acaso A gente tem equipe de qualidade O cara come o nosso cu Não O meu também O meu tem que mandar pra Continuous Integration E roda fora O meu até passa no Continuous Integration Mas aí chega nos testes de integração Cabulosos que tem lá na empresa O cara fala Não Tá com regressão Ah como Não então A gente tem A gente sobe quatro nós no cluster Aí liga um cache distribuído Aí mata uma máquina Aí recupera a outra máquina Aí dá pau Ah Então tá né Não é igual A gente tem no nosso nível Mas a gente tem Vai subindo Vai fazendo escada E vai agregando coisa E vai testando Aí chega lá na frente O cara fala Eu fiz assim Fiz assado Matei tudo aqui Levantei tudo de novo E deu pau Você O que? Como é que você fez? Eu fiz assim Nossa Será que isso funciona? Eu nem sabia que funcionava É Ah tem gente que usa assim Ah Nossa você usa assim Eu nem sabia que dá pra fazer isso É nervoso Bom vamos lá Qual o próximo? O próximo a gente vai entrar Na parte de biohackers Ah foi o cara que botou O NFC no bracinho? Oi Esse cara aqui Biohacker Plants travel card in hand Court says Nice try O biohacker Ele plantou um desses cartões de metrô Passa de metrô Na mão E tava usando ele pra passar o ticket E eles consideraram que era uma coisa legal Não que ele não tivesse pagando Ele tava pagando tudo Mas por não ser um cartão válido Um cartão físico E ele perdeu na corte Vai ter que pagar uma multa pros caras né Não A gente tem que começar falando do nome do cara Porque o nome do cara já é Miu Ludo Disco Gama Miu Miu Miau Miau Porra Miau Miau É fora O cara pede pra ser alvo né O cara pede pra ser alvo Porra Mas não é o nome dele É O cara mudou o nome dele legalmente Aqui pode também Aqui também No Brasil também pode O problema é que porra No Brasil é complicado Aqui é super fácil Você vai lá Eu quero chamar um nome completamente absurdo Você vai lá e troca No Brasil é complicado Aqui é super fácil Ah é Pô Um, dois, três Da Silva Oliveira, quatro Pode Pode Só que você tem que falar Não, esse é um cara que estudou com a minha mãe Ah, sério? Sério Nossa Não Tinha o Dor Remy também Deve ter umas paradas Drop Tables Drop Tables Drop Tables Users Pô, ia ser lindo né cara Meu filho Dropinho Dropinho O cara botou o implante na Mron E aí ele foi passar Pra pagar lá o trem O metrô Os caras acharam que não Que ele tava hackeando Que era hacking E que ele podia estar fraudando o sistema né E uma corte não considera De novo Não é tecnológico né O miau miau O miau miau foi lá E tentou provar Que ele fazia de uma forma alícita Mas ele usava Mas eu acho que pegaram ele numa tecnicalidade Que ele não tem O cartão Então Mas qual que é a tecnicalidade dele É provar que ele não tá fraudando Esse é o ponto do cartão né Que assim Enquanto tecnicamente a gente entende Que ele tá O cartão não difere do chip Que tá implantado Que ele é só um dispositivo Pra um juiz não é tão fácil você explicar né Você fala assim O focinho de corpo não é tomado Que ele fala não E uma coisa que é muito Uma coisa que o cartão te der É o número de identificação Rápido Sim Porque você pode fraudar o chip Dentro do cartão de identificação Então você tem que No final Eu acho Comparar os IDs E saber Ah Então esse chip É desse cartão Então tá beleza E aqui na sorte Você tem um cara também Que tem uma startup Que tem É Biodispositivos também Que ele Insertou na mão Eu se não me engano Ele tem um de Metrô também Que maneiro Mas é legal Mas aqui ele foi Ele tá fazendo Junto com a empresa De transporte Pra Ver Viabilidade É claro que nem todo mundo Quer ter um chip Implantado na mão Pra identificação Ah Depois que inventaram O O relógio Que tem NFC É É que assim A questão é a seguinte É 20 anos atrás Quando surgiu o Google A gente corria Pra se cadastrar Cadastrar seu site Lá e aparecer Hoje em dia 20 anos depois A gente tá correndo Pra pagar os dados De lá Então a gente nunca sabe É Não, mas por exemplo Tem o O Garmin Tem um desses Relógios de De exercício Que tem NFC Pra fazer pagamento Eu acho que o Fitbit Também tem um Pode ser que tenha Mas eu não sei Como que funciona Eu não sei se você Se isso é atrelado A uma conta Ou se você bota dinheiro lá Que antigamente Era muito comum Você ter Tipo o cartão Do Metrocard No Rio Você tem um cartão Você fala assim Ah, quero botar 20 reais Naquele cartão Aí você bota 20 reais ali Registra de alguma forma E você vai passando O cartão Pra cima e pra baixo Olha, o que eu ouvi falar De NFC Pra pagar Você vincula O NFC Com uma conta Sua E você aproxima ele E debita direto Do teu cartão Por essa conta Por exemplo O Google Google Ou Apple Tem Apple Pay E o Google Pay Isso E você vincula O número do seu cartão E ele debita direto Ah, sim Isso sim Mas eu acho que Esse da Garmin Por exemplo Eu não sei se tem Um sistema Tipo Garmin Pay Ou se é alguma coisa Do celular Que você carrega O crédito no celular Olha O que eu vi Desses Garmin Não sei o que Ele fala Com o telefone Por Bluetooth Então Ah, é assim que funciona É Eu tenho um deles Ah, bonitinho É, só que o meu é de pobre Eu paguei O meu é da Lenovo Eu paguei Lenovo? Não sabia Acho que 150 coroas É Uns 70 reais Porra, é baratinho Não, é bem baratinho Dá e sobra Não é perfeito Mas Funciona Te dá o batimento cardíaco Sim Também não é lá muito preciso Mas também Eu não sou aquele corredor Então Foda-se Basicamente Então meu amigo Miau Miau Se lascou Mas é um ponto interessante Que tem muita gente Querendo fazer isso Pra que? Eu não sei Mas tem Sempre tem Certo Sempre tem Startup é sempre O que eu vou fazer Pra virar O próximo One billion dollars company Pra ser vendido O mais rápido possível Pela maior quantidade de dinheiro É, porque eles não conseguem Sobreviver cinco anos Mas cara O whatsapp não era pago Originalmente Você pagava um dólar Por ano Eu acho Não Ele era o primeiro ano De graça Então O primeiro ano De graça Aí o segundo ano Acho que era um dólar Ah, não tenho ideia Era um valor Não deu tempo, né? Não Porque eles renovaram De graça O segundo ano E aí como muita gente Começou a usar Começou muita gente A ficar de graça Aí expandiu Naquele primeiro ano E aí o facebook Comprou logo depois Eu usei ele uns três anos Sem pagar Porque eles No primeiro ano Eu acho que eu troquei de celular E eles Eles não faziam Tracto pelo número Eu acho Aí eu troquei de celular Eles perderam No outro ano Eles deram Falando Não vamos cobrar de ninguém No terceiro ano Aí eles iam cobrar E o facebook Comprou Ah E era Eu acho que Era uma coisa Irrisória Um dólar Dois dólares por ano Não era muito caro Não era caro Sim Basicamente o modelo Que a microsoft fez Para vender os primeiros Windows, né? E que faz Hoje em dia também Sim Não, hoje em dia Ele já não é até risório O valor é bem alto, né? É, mas se você tiver Uma empresa O cara fala assim Não, no primeiro ano Você paga cinco dólares No segundo ano Você paga dez dólares A partir do terceiro ano A gente vai te cobrar O preço cheio Na verdade A microsoft Se você for corrigindo Pela inflação Provavelmente É o preço de hoje É o preço que pagava Naquela época Em oitenta Cinco dólares Eu achava que a gente Tinha falado sobre isso Não tinha não? No Na última reunião Ah, cara Eu Não, a gente fala de novo Não tem problema A power outage A power outage At the Samsung Fabric factory At fab Destroys 3.5% Of global NAND flash output For March Os caras Na Samsung Tiveram incêndio E Perderam 3.5% Da global NAND flash output Então Um dos maiores Fabricantes Mundiais Provavelmente É a Samsung Eu sei Eu já comprei Uma memória Que era da Samsung Mas eu não sabia Que era um dos maiores Fabricantes Hoje em dia A Samsung Tem Fabrica Fabrica muita coisa Sim Bastante coisa E eles Tiveram esse incêndio E que vai Provavelmente Disruptar A quantidade de memória Deve influenciar Não só memórias RAM Como memória flash Também NAND NAND É de SSD É Então SSD Falei errado Memória SSD Então 3.5% Da população Da Fabricação Mundial Foi afetada Sim Mas isso é normal Um tempo atrás As chuvas Nas Filipinas Por causa do Tufão Não sei o que Interrompeu A Fabricação De HD De HD É Mas Não foi muito Bom A menos que esteja comprando HD na época Que teve o desastre Você vai perceber E achar que subiram Os preços Mas do contrário 3.5% Eles devem corrigir Isso em menos de 6 meses Então Mas aí que está Não Você até pode corrigir Mas você deve ter Um impacto financeiro Absurdo Ah claro Tem Mas assim Porque você prometeu 3.5% Esse tipo de fábrica É por demanda Sim Mas depende assim Qual o seu market share Eu não tenho a menor ideia Qual o market share Da Samsung Em memória Mas por exemplo Em celular Em celular Ela Eu sei que Android É 85% Dos telefones Smartphone É da Android A primeira Que vem A Samsung Com Acho que é 60% Do mercado Um pouquinho mais Da metade Se não me engano A segunda Não Falei errado Não é tão alto Acho que ela é 30% A segunda É uma empresa Que eu nunca tinha ouvido Falar o nome Vende um celular Que eu nunca ouvi falar Na vida Mas ela é na Índia E vende pra caramba Na Índia Não de serviço Não de serviço Mas você vai ver Um efeito de bola de neve Que você atrasa a entrega De um Atrasa a entrega Do outro E por aí vai Não, mas aí ele pode Cancelar e comprar De outro Isso eu estou falando Ela abre oportunidade Pra outra fábrica Tomar esse espaço Se ela tem um mercado De 30% Ela vai ter um mercado Ah não, eu não acho Que seja tão simples Assim não, cara Porque você tem que Você tem que fazer Você tem que se comprometer A comprar um certo volume Você tem que testar A qualidade do que você está comprando Acho que você não consegue Substituir alguma coisa Em Opa O componente eletrônico Tão rápido assim Fábrica Os caras vão assim Fala assim O cara não vai entregar Você pode me entregar Se o outro falar Quem que é outro fabricante De memória Ah, tem a Hynix Tem a Toshiba A Seagate também tem Por exemplo, né Mas a Seagate comprou De alguém Pode ser que a Seagate Tenha A Toshiba Acho que foi comprada Pela Não A Toshiba Acho que comprou A Sandisk Foi uma coisa assim Uma comprou a outra Vamos chutar Que a Seagate Deve ter, cara Essa galera aí Esse cara fabrica Qual a concorrência De fabricante De De SSD Não é um mercado É igual CPU Não é um duopólio Mas também não tem 100 fabricantes Mas na verdade Se você parar Para prestar atenção O mercado se concentrou Muito Em muitos componentes Eletrônicos Televisão, por exemplo Sim Existem vários fabricantes De televisão Mas não existem Vários fabricantes De painéis De televisão Cara, mas não sei longe Quantos fabricantes Você tem de geladeira Quantos fabricantes Você tem de carro Na verdade Na verdade De geladeira É pior Porque existe Um conglomerado Que tem em São Paulo Que é enorme Wilpol Eletrolux Wilpol É do Eletrolux Da Brastemp Eu acho que Da Consul E mais algumas marcas Sim Eles vão consolidando Vão consolidando Você acha Que tem várias Várias fabricantes Mas na verdade Só tem um Comida também Os grandes fabricantes De comida São dois Três fabricantes O resto Nestlé Colgate Craft Foods Mais uns dois ou três Talvez E tem os regionais Sim A Craft Foods Foi também Era parte de uma grande Ela não é Pépsico Talvez Ah, não é da Pépsico Porque a Pépsico É enorme Sim A Coca-Cola mesmo Hoje em dia É gigantesca O que ela menos vende É Coca-Cola Ela vende mais água Do que Coca-Cola Ah, o outro O outro é Fabricante de carro Sim A Porsche É da Volkswagen O Jaguar é da Ford O Land Rover é da Ford Tudo isso que é Fabricação muito Muito grande A Ferrari é da Ford É, que você ganha Em escala Você não tem Uma competição aberta Não dá Não dá, né Porque a gente O mundo Caminhou para Grande consumo De massa É Cada vez que você vai Para a massa Você consegue Por exemplo Quantos buscadores De internet Você tem hoje em dia Porra, tem quatro aí Hã? Buscador de internet Virou uma concentração Porque a quantidade De volume de máquina É quase mais ou menos Produção De fabricação Você tem Um investimento Muito alto Para conseguir atingir Aquela demanda E você não tem Muita competição Não Não tem Não tem não Antigamente No começo tínhamos Depois É, porque era um Ninguém Por isso que Startups Os caras se matam Para conseguir Chegar Porque Eles querem pegar Uma coisa Que ninguém faz Que o negócio Estore rápido Que eles ganham Dinheiro suficiente Para sair dali Que vai capotar Que o negócio Não vai durar Instagram Instagram Alcançou um volume Tão absurdo Que Ou vendia Ou falia Nos próximos anos Ou ficava Pedindo Pedindo Investimento Até dissolver Tanto Cara Hellblade Entrou Para dar um Oi Cara E aí Hellblade Christian Privat Porra Dono do Peugeozinho do Centro Seixo Cara O Peugeozinho Mais mexido Do Brasil Cara De modo geral Quase tudo Que consumimos Pertencem a Oito marcas Globais Se não me engano É por aí mesmo São poucas marcas Ainda acho que Oito marcas É Pouco É muito O Patola Acredita muito Num liberalismo De que Competição Livre As coisas Acontecem Os preços Caem Mas a verdade O capitalismo Ele sempre Tende A Consolidar E ficar gigante E controlar o preço Né É Dessa forma geral E quanto mais Você tira do Estado Pra botar na mão Do privado Só se fode É complicado É uma balança Complicada Pelo sistema de saúde Americano Você chora Nossa Você morre Né Você morre Você chora Mas vamos lá Coisa boa Agora o próximo assunto Nós vamos falar Dois de uma vez São assuntos Polêmicos Polêmicos E mais que mamilos Nós vamos falar Dos dois Recém-lançados Distros A gente teve A recém-lançada Versão do Ubuntu 1804 Bionic Beaver Do outro lado Nós temos Recém-lançado Fedora 28 Quem ganhará Os usuários De Linux Fedora Ubuntu MacOS Bom, vamos lá Vamos começar Falando Fala Da 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 18.4 18.04 A primeira coisa Que eu sinto De 1804 É que abandonou O Wayland E voltou pro X Então O 1804 Ele é uma De LTS Que vai ser lançado Pra empresas A minha empresa O meu laptop É um Ubuntu Corporativo Ele é LTS Estou com o 16.04 E nós vamos migrar Pro 1804 Então esse tem Cinco anos E eles querem ter A menor quantidade De dor de cabeça Possível Então o Wayland Não está estável O suficiente Eles testaram No 17.10 E provavelmente Falaram que Cara Não dá O XORG Está lá Ele não Está muito bom O Wayland Vai melhor Mas Vamos brincar De implementar No próximo Vamos ficar No trivial Com o molho Que dá dinheiro Então ele está Vindo com 1804 A grande mudança Dele é o fim Do Unity Ele está Vindo com Gnome Mas É um Gnome Com cara De Unity Eu nunca vi Um Gnome Tão Unitizado Quanto Esse Gnome Eu fiquei impressionado Com a cara dele Eu não testei Antes Qualquer pergunta Eu não tinha A menor dúvida De que Ia ficar muito parecido Nossa Mas ele é um Unity Ele é a cara Do Unity Ficou Perfeito Fora isso Que mais Novidade Ele tem Deixa eu ver Se eu lembro Aqui Que eu Ele esqueci Achou? Não Eu estou lendo Acho que ele não teve Muita novidade Ele teve Ah Ele agora Não tem swap Ah não Ele vai Não Para você não perder Tempo particionando Disco Ele vai fazer Um swap file Acho que provavelmente Se você criar A partição Ele continua usando Ele vai fazer automático Nem sei se isso é bom Ah Ele tem uma controvérsia Aqui Que agora eu lembrei Eu vou falar Na captura de dados Exatamente Exatamente Ele a partir desse momento Ele começa Ele pede durante a instalação Para que você permita Que ele capture os dados Na verdade Ele vai capturar Por default sim Se você optar por não Aí ele não captura Mas por default sim Ah Por default sim É Por default sim Porque assim As pessoas normalmente Não vão clicar para deixar Elas são preguiçosas E vão falar Ah Vai o que está lá Para o padrão Clica 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 E que para eles É interessante saber Como é que está O uso de Ubuntu Mas qual a diferença Ah tá Eu já ia perguntar qual era a diferença Para o Popcorn Então Já existe o Popularity Contest Que é um pacote Que o Ubuntu E o Debian rodam E coleta os mesmos dados Que eles dizem Que vão coletar Agora do Ubuntu Aparentemente É os mesmos Eu não sei se é mais Entendi O Popularity Contest Do Debian É aberto Você pode ver os dados Você vê Qual tipo de CPU Qual tipo de GPU É de GPU Tem? Acho que tem É Pacote Mas acho que é só pacote De repositório Não é pacote Ah não? Instalado na mão também? Tudo Popularity Então manda Manda o DBKG DBKGDB Ou o que quer que seja Esqueci o nome Se você instalou Então se você instalou Estima Aparece lá Provavelmente Se você instalou Via Debian Ele pega Aqui Eu achava que era Só via repositório Aqui eu não sei Se ele vai mostrar Para a gente Os pacotes Porque é um volume Muito grande Porque baseado nisso Ele sorteia Quais os pacotes Mais usados Para ir no primeiro DVD Então eles pegam Por exemplo O número de Arquiteturas Aqui eles só contam Por meses Aqui quantas estatísticas Eles recebem Por versão de Debian Eu dei uma olhada Uma vez Que eles tinham Mais coisa Mas eles contam Tudo que você tem De pacote Versão de pacote Que você tem Para justamente Definir Qual O sistema Volta lá em cima Dá para procurar Pelo pacote Vê se aparece O Steam Eu acho que Não vai ter Será que Steam Tem Steam Steam device Caraca Tem Caraca Eu achava Que era só De repositório Não Ele diz Todos os pacotes Que você tem Ah Pô Maneiro Então O Ubuntu Até onde eu li Vai pegar Esses dados Também Eu vi que tem Um PopCon Do Ubuntu Mas parece que Eles não estavam Totalizando É PopCon Do Ubuntu Deixa eu ver Se eu acho ele aqui É Mas claro Como foi o Ubuntu Que falou que vai fazer Virou um puta drama Né galera Começa a chorar Se rola no chão A canonical É do mal Ah Distribui o blob Né Ubuntu Popularity Contest E aqueles Coleta a mesma coisa Só que os dados Deles Eles pararam Em 2000 E Onde foi que eu vi Os anos 2016 Foi a última vez Que eles atualizaram Aqui Não sei se está Autolizando Autonário Que estranho Eu li por cima Aqui Eu não fiquei Lendo Só de cara Aparentemente Já tem bem Menos informação Aparentemente Eles só fizeram Habilitaram Do Debian Um pacote Mandaram para o servidor Deles Em vez para o Debian Mostrando as plataformas Tanto que tem uma plataforma HPPA Eles já não suportam HPPA faz muito tempo E Spark Então assim Cafre BSD MD64 É então Eu acho que são antigos Esses dados Então eu acho que eles estão Só reativando Para coletar os dados De uma forma Mais usável Né Pode ser Eu não sei Mas o lance É ter um drama Seu para sofrer E poder falar mal Então Eu achei Também Meu Dor de barriga Demais Para coisa de menos Cara Não foi Eu não sei Eu entendo Para que você usa Esse tipo de informação Eu não acho Que coletar Todo tipo de informação É ruim Eu acho que Bom Primeiro Você tem uma estatística Mais cera De número de usuários Quantos usuários São de Ubuntu No mundo Você não sabe Porque qualquer um Pode instalar E usar Aí você começa A ter uma estatística Melhor Para mostrar Olha Eu tenho Essa base De usuários Confiável Você tem que tomar Uma decisão Baseada em dado Se você não tem um dado É achismo Sim Exatamente Aí você começa A ter uma Informação De quantos Estão fazendo Upgrade Quantos Estão usando O Gnome O KDE Sim Quantos estão usando Xfce O cara usa Xfce Ele instala na mão Ou ele usa o Shubuntu Exatamente Então você começa A ter informações Mais confiáveis De qual é o seu público Que você quer atender Como empresa Sim Público corporativo E tal E eu acho Interessante Eu não achei Nada de ruim Vamos ver É Tem que saber Posso estar enganado Também A gente nunca sabe Aparentemente Não vi nada demais E segundo Eles estão lançando Agora com O live patch De kernel Vai sair nesse Ubuntu Você vai poder fazer O Aplicar Vsnap O live patch E atualizar seu kernel Sem rebutar Qual é a tecnologia Que eles estão usando K-Splice Não Chama live patch É uma tecnologia Que foi feita Dentro do kernel Para isso Você vai fazendo Um lock De partes do kernel Vai atualizando E fazendo A troca Eu olhei Como é que fazia Para tentar fazer Manualmente Em vez de usar Um snap E ele faz Ele usa Aquele binary patch BSD patch Em formato binário Depois um BSD diff Binário também E ele vai Depois que ele faz isso Ele vai Módulo por módulo De partes do kernel Ele vai mandando Um sinal Para lock Reload Unlock Ah, isso é muito diferente Do que eu conheço Eu li como é que fazia E eu desisti de fazer Eu acho que eu Eu li sobre o K-Splice K-Patch Um negócio desse Use eu acho O Oracle O Oracle Acho que é Não A Oracle tem um Que ele comprou Alguém comprou e fechou Eu acho que foi a Oracle Pode ser Mas eu não lembro Se foi o K-Patch Porque tinham dois K-Patch e K-Splice E um dos dois A Oracle comprou E o outro É aberto Ah, eu acho que Esse aqui é baseado No K-Patch Ah, então deve ser esse É, esse aqui Acho que é baseado No K-Patch Eu não lembro Se era o Splice Se era o Patch Que fazia o seguinte Era um negócio Relativamente trivial Você Acho que registrava Um módulo Com a versão nova E registrava Tipo Se tem um patch Você tem o kernel Sei lá 416 Era Aí você tem um patch Que é um outro binário Que o kernel Aponta pra esse patch E em alguns Então esse patch Ele registra Como se fosse um módulo Eu acho que é isso Ele registra Uns ganchos Dentro do Dentro do Do kernel Então toda vez que o kernel Tem um Qual o nome da palavra Toda vez que o kernel Vai acessar uma função Ele vai na memória Aí a memória Roda um A memória Ele vai rodar uma função Aí aquela função Tá registrada no endereço de memória Ele vai naquele endereço de memória Aquele endereço de memória Gera um trap Aí esse módulo Que tem a versão nova Ouve esse trap Pega o trap E roda o módulo novo Roda a versão nova da função Por exemplo Faz sentido? Parece Parece Quando você tem um page fault Você pode capturar o page fault No kernel Sim Esse módulo que tá registrado Ele tem uma lista de funções E ele mapeia Quais são os endereços de memória Do kernel Pra aquelas funções Aquela função Quando é acessada Do kernel Da versão original Da função Ele gera um page fault Aí o módulo Pega o page fault E executa A versão nova Da função Melhorou? Melhorou Mas eu não lembro Se ele fazia isso Porque assim Até onde eu vi Isso foi o que eu li Então eu não sei Se foi o que eu li Foi o kpatch Ou foi o ksplice Eu li um dos dois É porque assim Ele não muda a versão de kernel É o mesmo módulo Porque o módulo Se você hoje em dia Tiver um módulo com bug Você dá um load Load Não tem dificuldade O problema é o kernel Isso E aqui Ele é na mesma versão De kernel Então eu não sei Como é que ele faz Eu acho estranho Eu acho estranho Que você instala via snap É a forma que eles fizeram Pra fechar E tornar mais fácil Porque assim É um patch meio grande Não é um negócio muito fácil Não É E funciona Hoje eu tenho usado Muita coisa em App image Snap eu não estou usando Mas eu tenho olhado O flat pack É bem interessante Vamos falar nisso Vamos falar agora Do Fedora Porque o Fedora lançou Um negócio muito legal Fala aí Eu estava lendo aqui Vamos mostrar aqui O Fedora Então o Fedora lançou agora O release 28 Ele sempre tem uns nomes Muito legais Eu não achei o nome Desse Não Acho que a gente parou De usar nome Ah caralho Parou Acho que no Nome legal 25 24 Eu acho E ele Ele Bom Primeira coisa Ele lançou agora Os repositórios Não free Parte do Que antes não era Você precisava buscar De terceiros É Isso Está rolando A gente está Ficando O Fedora Isso é mais É quase uma competição Com o que a Canonical faz Dos não free Eu acho que a Fedora Olhou e falou assim Bom Já que eles aceitaram o gnome A gente pode fazer igual eles E botar um Eu acho também que Os repositórios do Fedora Historicamente Eram bem chatos Porque eles davam Conflito com eles Com outros repositórios Porra Era bem enrolado Era bem enrolado Aí O Fedora lançou O copper Que é parecido Com o PPA Que melhorou Mas Ainda faltava Alguma coisa E aí eles fizeram Os repositórios Que não são abertos Por padrão Você tem que executar O software center Lá do gnome E aí ele pergunta Se você quer instalar Se você quer Usar esses repositórios Cadê o software center Dele aqui Tem Na imagem de baixo Não Mais uma Mais uma Mais uma Essa aí Esse aqui é o Porque o Ubuntu Pergunta na instalação Sim E o Fedora Pergunta quando Você roda O software builder Então Mas eu vou falar Pra você Que eu achei interessante Essa foi uma parte Bem legal Que eles fizeram Foi essa parte Aqui Cara Ele lançou Um sistema Pra você Instalar VMs Tão fácil Quanto o Docker Você vai Ah isso é antigo Tá melhor Isso O nome O Boxes Existe desde o Fedora 20 Eu acho É mesmo Eu não conhecia É que ninguém conhecia Porque era Antigamente era bem Ruizinho Mas Parece que é desenvolvido Por um brasileiro E o cara Gasta um tempo Fazendo isso Nossa Eu tava lendo Sobre ele Parece ser muito legal Você faz Baixa a VM Que você quer Já sai botando Ah você não conhecia não? Não Nunca tinha ouvido falar Ah é baseado no KVM Ah isso que eu ia falar Porque eles comparam aqui Com o VirtualBox Que é melhor Que o VirtualBox Mas eu já uso o KVM aqui Quer dizer Eu uso os dois Eu tenho o VirtualBox Que eu uso pra algumas coisas E tem outras que eu uso o KVM Eu uso o KVM É que o KVM era bem Era bem chatinho De botar pra funcionar Com o Kemu Ah tinha o Virtual Manager É eu uso o Virtual Manager Pra buildar pra mim Depois eu uso o VirtualManualmente É Mas pra configurar uma máquina Pra você fazer na mão É querer sofrer E o Boxes Cara o Boxes é bem Nesse aspecto Ele é muito fácil de usar E foi isso que eu vi Assim de interessante No Fedora Ah não Tem a O servidor do Fedora Agora veio com A parte de instalação É Instalação modular Que é basicamente Eu não sei Eu não conheço o mecanismo Mas você Usa esse Você vai Você fala assim Ah eu quero Eu adoro o meu CentOS 7 Ou meu Fedora 28 server Mas porra Sempre demora Pra Pra sair uma versão nova Do PHP Aí você instala Um módulo do PHP Que vai estar sempre atualizado Mas o resto do sistema Tá sempre na versão estável É como se fosse Você pinar No Debian Você pinar Versão do Unstable Então você tem O Debian Stable Instalado Aí você fala assim Ah eu quero instalar o Ending X Do Do Unstable Aí você vai lá no Dpkg.conf Eu acho Que era o arquivo APT qualquer porra Aí você pinava Que aquele pacote Vinha do Unstable E aí você conseguia Instalar pra frente Uhum O Fedora faz Via módulo Então eu acho Que é um sistema Um pouco diferente Então vai ser testado E tudo mais Esse aquele que o cara Comenta que vai Por exemplo Você quer usar Node.js Django Aí você vai conseguir Mais rápido Isso Aí você vai usar Aquele módulo Pra frente De uma versão mais recente Que eu Deve ser No futuro Deve ser implementado No CentOS Que o Debian sofre com isso Ninguém usa Acho que O que vem no Debian De Django Não dá Não dá Nem Fedora Não dá Porque os negócios Cara Instala qualquer pacote Do Python Tu chora Não dá Tu chora Tem que usar pip Você acaba instalando Só o Python Aí tu instala um pip Pra usuário Instala um virtual env Bola pra frente É Exatamente O que acontece Deixa eu ver mais Alguns comentários De zoeira aqui É O Hellblade falando Até o OpenBSD Evolui É que ele tava falando Do Slack Ah é Slack A gente não pode falar Modo Slack Falar Modo Slack É efeito patolo Cara Slack Daqui a pouco Vai adotar Se estender Slack Já Acho que só O Peter Punk Que o Rocketink Continua usando Cara Mas ninguém usa É usar o Linux Pra ter a sensação Que tá em 1999 Ainda dá pra instalar Com flop É Da StartX Vou configurar Meu XF86 Config O Daniel falou Pra mim As versões pararam Com os nomes Na versão 20 Do Federal A última Que eu adorei Foi aquele Heisenberg Acho que foi a última Heisenberg 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 Foi genial Foi genial Aquela lá Pessoal era criativo Era criativo Bom Nós chegamos Ao final Da nossa pauta Oficial Conseguimos Pra fechar Conseguimos Nós Participamos De um movimento Eu e o Ingo Que aqui estamos Que foi Antes de eu abrir aqui Ah cara Os caras estão de sacanagem Que os caras quebraram O site agora Não Acabei de abrir Tá funcionando O meu deu erro aqui Deixei aberto Senão vai quebrar Então vamos lá É Pra quem não sabe Um dos grandes sites Do Brasil De Linux Parou de transmitir Mensagens Que é o site Do BR Linux Do Augusto Ele mandou Uma mensagem De despedida Falando Pessoal Não dou mais A minha vida Tá complicada E eu tô fazendo Outras coisas Então tô dando Uma pausa Acabou E O Patola Entrou numa discussão Com ele aqui Ele cortou Os comentários Mas Ah Quem mantém Um portal vivo Nem estão as notícias São os usuários Mas ele não quis muito saber E deu uma cortada Aqui o comentário Do Patola O Patola falando Se lá que eu morrendo Já vai tarde E o Patola Tava certo Galera Se lá que eu morreu Do jeito que ele falou Vamos lá Então Ele tava nesse Chora Vai Não vem Não sei o que Então quer saber Vamos fazer outro Se eu fazer Você toca Ah Então tá bom Então a gente veio aqui Ai cara Eu fechei o site Só não vai dar erro agora Hein Uh A gente abriu O Linux BR Org Isso tá rodando Uma máquina nossa Truta Só os truta ali Rodando a parada Ele A gente tenta manter Eu não edito nada Eu não boto uma mensagem aqui O pessoal que tá Fazendo a curadoria O Patola Rapaziada aqui Tá mandando bem A gente só mantém O mesmo período De posta mensagem Entra lá E manda comentário Manda uns efeitos O Patola lá Fala Seca vai morrer Então assim Como o Patola Falou desde o princípio Um portal Um site De notícias Não se mantém sozinho Ele não tem uma só É Porra Bait aqui Pra você Propaganda Não tem A gente não precisa De dinheiro Opa Opa A gente precisa Mas não pro site Então você não tem Nenhum Bait Pra você Entrar aqui Não vai ter nada Não vai Ó Não estamos nada Caraca Você vem Edita aqui A gente usa os discos Pra você comentar Deixa eu ver Tanto tem uns comentários Aqui Três comentários Então a gente Manteve um certo Look and feel De identidade Não querendo roubar Do Augusto Mas pra perpetuar A ideia Praticamente uma perpetuação É uma homenagem Também É uma homenagem Foi um site Que faz falta Não ter algo assim A gente começa a cair Nos sites de bait E tá lá galera Ele vive De comentários Pessoal ir lá E falar Ó Como eu faço tal E postar coisas Então Sei lá Você vai sobreviver Mas tá aí Enquanto eu tiver de pé A gente tá lá Fazendo backup E quando dá uns crash A gente olha E fala Ih caraca Caiu tudo Acontece Dev Ops Existe em qualquer lugar É A gente mantém ele Com a melhor metodologia Extreme Go Horse Possível Ou seja Sempre Ter backup Sempre que Deus quiser É Mas tá lá Tá lá Vai lá Vai com fé Anda com fé Eu vou Que com a fé Não costuma vaiar E Augusto Valeu Todos esses anos De BR Linux Foi muito bom ter você Muito obrigado Muito obrigado Eu tô igual a você Também é difícil Eu consegui postar No meu próprio site Então eu entendo A dificuldade Vamos ver se o pessoal Consegue tocar E manter o espírito vivo E a gente toma pouco ataque Ali Vamos ver Porque Começa a vir muito ataque Também Eu não sei o que a gente faz A gente sempre chora Mas Bota o pato lá Para resolver A gente muda para o Azure Manda lá para o Microsoft Aí a treta fede Aí o bicho pega Vamos lá Ah Então para fechar aqui Vou falar de Três caras muito bons aqui São podcasts Então o primeiro É o podcast Do Opencast Que saiu agora Para quem não conhece É um podcast bem bacana O pessoal lá O Ivan Toca O Daniel Tá tocando O Daniel Desculpa Esqueci o nome Da pessoa que tá tocando agora Me desculpa O Daniel Lara Não Daniel Lara Foi quem participou Para falar sobre O projeto Fedora Que saiu agora O 28 Ah tá E É bem legal Tá sendo tocado lá Faz muitos anos Que existe esse podcast Eu gosto de ouvir pela web Mas dá para você baixar Pelo Feeder O segundo É do Papo Livre Que fez uma entrevista Com a Araceli Cara Araceli Se tem alguém Que eu sou apaixonado É pela Araceli Ela manja muito De software livre Ela conta Muita coisa Da parte de história De software livre Ela parece que tá escrevendo Um livro Que vai sair Cara É genial Esse Papo Livre Deles Cara Assistam Ouçam né Não dá para assistir Ouçam Cara É muito legal Para você ouvir Ela contando a história Do software livre E a Araceli Assim Se fala para ela Você usa Linux Ela vira para você E fala Eu uso GNU Linux Me dá até um arrepio Meu Ela manja muito E por último O Castalho O Castalho É sempre uma boa referência Uma sempre boa referência Eles estavam falando Do React.js Tá lá o pessoal tocando O Castalho Um bom Podcast para você ouvir Eu poderia falar Do Hackencast Mas eles não lançaram nada Nos últimos dias Só uns jogos Não sei o que Então eu deixei de fora Mas esses são os podcasts Que são legais De vocês acompanharem Recomendo Ok Para fechar Ingo Fechamos Então vai lá Vamos lá Mensagem de Divirtam-se Crianças No final de semana Aqui vai rolar Um churrascão Que vai aparecer Um sol É feriado Segunda-feira E terça-feira Eu reporto Como é que o fígado ficou Divirtam-se todos Boa noite Para quem fica Um abraço Bom Eu não posso Eu estou Numa crise Violenta Eu estou tomando Antidepressivo Aqui Não posso tomar Álcool Então eu só estou Tomando aguinha Agora Eu estou igual a prígio Eu só tomo aguinha Mas faz churrasco Mas faz churrasco E com picanha Então eu não sei se vai dar Para fazer amanhã Que eu tenho outros compromissos E domingo eu tenho aula de direção Então Um abraço E tchau